Oi gente, aqui do Artesanato da Dica, tudo bem? Tá preparada pra mais um vídeo hoje de dicas de artesanato? E hoje eu quero te falar pra você não jogar os seus retalhos fora, hein menina? Você sabe por quê? Porque dá com eles, mesmo assim, com retalhos pequenininhos, maiores, você forrar MDF com eles. E pra você ver de exemplo, eu tenho essa aula aqui que eu fiz, que eu vou deixar o link pra você aí na descrição do vídeo, desse porta-controle todo feito com pedacinhos de retalho. Olha que legal! Cada quadradinho desse é um retalho que eu ensino a você forrar todo, ele deixar igualzinho dessa peça. E também tem uma outra aula que eu deixo aí pra você na descrição do vídeo, o link da aula, desse freio de porta. Ó, que legal! Esse aqui é um pedaço de tecido que tava aí parado de retalho, que muitas vezes a gente até joga fora, mas eu tenho dó, eu não jogo. Aí, eu ensinando você nesse vídeo a fazer o freio de porta assim, olha que legal! É, fica uma peça barata, você tá utilizando retalho que muitas vezes ia pro lixo pra dar um acabamento mais legal na sua peça. E a dica de hoje da dica foi essa pra você não jogar fora os seus retalhos, né menino? Olha quantas peças legais que dá pra fazer. Eu deixo aí na descrição do vídeo o link pras aulas pra você ver, aprender e deixar o seu comentário lá, tá bom? Um super beijo e se você não é inscrita no canal ainda, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e quer aprender mais artesanato, se inscreva no botão aí embaixo, no vermelho, e inscrever-se pra você receber sempre um alerta do YouTube pra quando novos vídeos forem ao ar. Se você estiver vendo pelo celular, você pode ativar o sininho que tem aí, quando você se inscreve, pro YouTube te mandar um sinal sonoro, pra você ver quando a dica estiver no ar aqui com novos vídeos, tá bom? Agora sim, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!